Agora vamos falar um pouquinho do Corinthians, falar de futebol. Seguinte, hoje os jogadores titulares fizeram um treino mais leve, amanhã eles terão folga. Os titulares que eu tô dizendo, sempre os treinadores falam, não tem esse de titular, de reservas, o Corinthians tem tido um time base, então os jogadores que atuaram na vitória sobre o Curitiba no último sábado fizeram um treino tático, mais leve, nesse primeiro campo. E no campo 3, que é o campo mais afastado, infelizmente a gente vai ter que mostrar um pouquinho de longe. Mas dá uma olhada, lá no fundo tem uma movimentação lá, tá tendo um jogo treino entre o Corinthians e o RB Brasil. Nesse time estão, por exemplo, o goleiro Walter, o Rodriguinho, que tem atuado bastante, e os laterais Wendel e Fagner. Esses dois são os que estão sendo mais observados pelo Tite nesse momento, porque o Tite quer que eles ganhem ritmo de jogo. Os dois andaram machucados, ficaram cerca de dois meses fora, e agora estão jogando, como estão só treinando, vinham só treinando, ficando no banco de reservas, hoje tem esse treino, e o time do Corinthians está usando esse jogo para ganhar ritmo, principalmente esses jogadores que não têm atuado muito. Amanhã o time do Corinthians recebe folga, volta aos treinos na segunda-feira, aí já com foco total na partida da próxima quinta-feira. O Tite mesmo tem feito treinos sérios, tem focado muito na parte tática, continua dando ênfase à parte física. Enfim, esse é o trabalho do Corinthians se preparando para na próxima quinta-feira, em São Januário, tentar vencer o Vasco e conquistar esse hexacampeonato brasileiro. Aí o jogo treino com o RB Brasil, por enquanto, 0x0. São dois tempos de 35, por enquanto, 0x0, Bárbara Thiago. Então, vamos lá.